Uma coisa que sempre me chamou a atenção, desde pequena, é o quanto as pessoas reclamam de falta de dinheiro. Eu não estou dizendo que você tem dinheiro ou que você não tem. Eu só estou prestando atenção, assim, me chamou a atenção o quanto todo mundo reclama. Muitas vezes eu reclamo. Puxa, não tenho dinheiro suficiente para isso, para aquilo, para aquilo outro. Mesmo gente que tem muito dinheiro, reclama de dinheiro. Não é interessante? Eu penso se isso não é uma postura interna, uma postura mental. Então, no tema de hoje, vamos falar sobre isso. O universo é abundante. E como a gente traz isso para a nossa vida? Sem tempo Sem distância No todo e no ínfimo Infinito Bem perto Escrito no seu destino Independente de condições Pessoas Caminho ou momento Aqui e agora Em cada batida do seu coração O seu estado natural É ser felicidade Se tem um cara que não economiza e não pensa em falta É esse cara chamado Deus O criador de tudo que existe Você já parou para imaginar a quantidade de seres vivos que existem no nosso planeta? Aliás, outro dia eu estava pensando que o nosso planeta é como se fossem vários planetas em um só planeta O planeta do gelo O planeta do mundo aquático O planeta dos insetos O planeta humano O planeta vegetal São várias coisas e vários tipos de seres e de tudo que existe que se misturam e convivem juntos Quanta coisa acontece E quando a gente olha para o céu Então a quantidade de estrelas A quantidade de tudo Parece que Deus não economiza A abundância é evidente em tudo o que há Então por que tem gente que não vive em abundância? Porque a maioria das pessoas não vive nessa abundância E a gente reclama da falta E a gente se conecta com a falta Ao invés de se conectar com o maravilhoso e abundante de tudo o que há Então hoje, nesse vídeo de hoje Eu gostaria da gente propor um exercício e pensar a respeito disso Como eu posso mudar a minha mentalidade, mudar o meu mindset Para atrair essa abundância para a minha vida E eu não estou falando só de abundância de dinheiro, não O dinheiro, muitas vezes, é uma consequência Eu estou falando de abundância de tudo o que é bom Então vamos pensar como que a gente se comporta normalmente, né? Eu tenho percebido Às vezes alguém nos faz um elogio Por exemplo Nossa, Kátia, você está bonita hoje E a nossa tendência natural é dizer assim Ah, que é isso Eu nem me arrumei hoje Acabei de acordar Estou só aqui em casa Então perceba como isso é um pouquinho negar o elogio Ou às vezes a gente replica o elogio, né? Nossa, que brincos bonitos que você tem E eu replico Ah, você também Nossa, o seu brinco é incrível, super bonito Algo assim A gente devolve E não recebe Outro exemplo É quando alguém diz Eu te amo A pessoa que te ama A pessoa querida para você diz Eu te amo E o que a gente faz rapidinho? A gente responde Eu também te amo Sem receber primeiro Então para a gente atrair Tudo o que há Tudo o que é bom A gente precisa aprender A receber as bênçãos De todo mundo Bênçãos no eu te amo Então quando alguém diz Eu te amo Você pode simplesmente Relaxar o seu corpo E receber E sentir O amor que aquela pessoa Sente por você E depois Mais tarde Quando você sentir Você diz também Eu te amo E faça E ensine a pessoa A receber aquilo também E na questão dos elogios Nossa Como você está bonita hoje Resposta Obrigada E receba Às vezes Até aqueles elogios Assim no meio da rua Sabe Quando aquele cara Sem graça passa E diz assim Ei gata Ei gostosa E a gente fica Às vezes brava Não Internamente Receba Você é uma gata Você é gostosa E tudo bem E quando a gente recebe Essas coisas simples A gente começa a aprender A receber tudo Então Um passarinho canta Do lado de fora Da sua casa Receba Perceba A música Da natureza E receba Está chovendo? Receba A chuva Está ventando? Receba o vento Os seus pés Estão tocando A terra Ou um tapete Uma superfície Uma superfície Às vezes fria E gostosa Receba Às vezes Você ganhou Alguma coisa Receba Qualquer coisa Material Material Ou não material E nessa transformação Do negar Do reclamar Para o receber A gente Aos poucos Aprende a receber A abundância Do universo E essa transformação Interna Se reflete Em uma transformação Externa Tem uma história Que eu conto sempre E talvez já tenha Contado aqui Para você Mas vou contar De novo Há mais de 10 anos Talvez 15 anos Eu fui atender Uma pessoa No Rio de Janeiro E ela me recebeu Em seu apartamento Era um apartamento lindo Na praia de Copacabana Ela abriu uma porta E disse Esse aqui é o seu quarto Você vai ficar aqui E quando eu olhei Pela janela do quarto E vi Aquele dia lindo Sol nascendo Na praia de Copacabana Eu só parei Respirei Recebi O sol nascendo Aquela paisagem linda O apartamento Fantástico Na praia de Copacabana E por um minuto ou dois Aquilo tudo Era meu Eu tenho certeza Que esse momento Para mim Foi uma transformação De mindset Porque a partir daí Muita abundância Se manifestou Em minha vida Cada vez mais E é Essa mudança De chave Que eu te convido A fazer hoje Depois Conta pra mim O que aconteceu Mais uma vez Eu te convido A assinar o nosso canal Ser Felicidade Você pode me seguir também Nas redes sociais No Instagram No Facebook E você pode também Deixar no link Que está no descritivo O seu contato Para a gente Se conhecer Um pouquinho mais ainda Não esqueça De assinar o sininho De notificação E dar um gostei No vídeo Se você gostou Um beijinho De notificação E dar um gostei De notificação De notificação E dar um gostei O que é isso?